Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Lacutina Póvara. Hoje fui eu que vim visitar a Ana aqui, porque ela vai fazer uma rosca de Natal. Em homenagem ao Natal, em homenagem à nossa mãe que fazia essa rosca, que tinha o nome sugestivo de rosca Bernadette. Não sei porquê, mas ela vai fazer com uva passa, com nozes e com vinho. Pessoal, Ana, contigo. Eu vou pra cama. Oi, pessoal, tudo bem? Essa rosca que a minha mãe fazia, não sei porquê tem esse nome de rosca Bernadette, mas é uma rosca muito simples, tá? A minha mãe fazia uma versão sem nozes e sem uva passa, mas hoje aqui a gente vai fazer uma versão natalina, tá bom? Vamos lá? Então, primeira coisa, eu vou pegar o leite aqui que já tá morninho. É um leite morno, tá, gente? Ele não pode ser muito quente, porque senão ele mata o fermento. Só esfriar aqui um pouquinho. Então, os ingredientes quais que são? A gente vai usar quatro xícaras de farinha de trigo. Eu comprei uma farinha especial pra pão, mas pode usar qualquer farinha. Três gemas, duas colheres de sopa de óleo, duas colheres de sopa de açúcar, uma colherinha de café de sal, um envelopinho de fermento biológico ou dois tabletinhos de fermento biológico fresco. Como eu não achei, eu comprei o fermento biológico seco. E depois o recheio a gente vai mostrar pra vocês, porque vai uva passa, vai nozes. Então, ó, aqui eu vou colocar o leite no fermento. Vou colocar um pouquinho desse açúcar aqui pra agilizar. Esse fermento aqui. E aí, enquanto isso, o que a gente vai fazer? Eu já vou pegar as três gemas. Acho engraçado aqueles utensílios que vende na internet pra separar. Gelo. Dá mais trabalho, né? Vou colocar o restante do açúcar aqui. Misturar bem. Já vou colocar as duas colheres de sopa de óleo. Já vou colocar esse leite aqui com o fermento. E aí eu vou adicionando a farinha. Farinha a gente vai adicionando aos poucos, porque depende do tipo de farinha, da umidade do dia, o tamanho dos ovos. Então, pode ser que seja um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos. Por isso que a gente vai adicionando aos pouquinhos. O sal eu vou adicionar só no final, tá? Quando eu já tiver adicionado quase toda a farinha. Agora eu vou adicionar o sal. O shoyu querendo participar da receita. Só tirar essas claras aqui que eu não vou usar. E agora, gente, mão na massa. A mesa já tá devidamente limpa. Vou primeiro fazer a sovar aqui mesmo, e depois eu já passo pra mesa. Ela fica uma massa bem macia. E aí a gente tem que sovar um pouquinho, porque é pra esse fermento ativar, né? O fermento, a fermentação ficar... O pão ficou bem macio. Ó, apesar de na receita estar marcando quatro xícaras, vocês viram que eu não usei as quatro, né? Por isso que é bom a gente não colocar toda a farinha de uma vez. Porque depende muito do tamanho dos ovos, da qualidade da farinha, da umidade do tempo, né? Se o tempo estiver muito úmido ou não. Então, tudo isso interfere. Sovar mais um pouquinho. Agora, a gente vai deixar crescer. Eu vou cobrir aqui com filme plástico. E a gente vai cobrir também com filminho. Colocar dentro do forno desligado, só pra fazer um calorzinho e essa massa crescer mais rápido, tá? Ó, cobrir aqui com filminho, bem quietinho. Vou cobrir com dois paninhos. E colocar dentro do forno, em algum lugar aquecido, né? Pra ela crescer mais rápido. A gente vai ter que esperar aqui uns 50 minutos, uma hora. Então, daqui a pouquinho a gente volta. Oi, pessoal. Ó, passou mais ou menos uma hora. Cresceu bastante. Agora a gente vai abrir essa massa. Ó quem tá aqui, Ana. É, Sui. Não tem nada aqui pra você, viu, filho? Aqui não é pro seu bico. A gente só vai abrir a massa. E ó, ela é uma massa bem fofinha. E a gente vai tentar fazer um retângulo. Vamos ver aqui o que a gente consegue. Cresceu rápido, né? É, ela cresceu bem rápido, apesar de hoje estar meio friozinho, né? Tá. A massa, ela não pode estar muito grossa, tá? Então, ela vai estar mais ou menos com uma espessura de meio centímetro, por aí. Então, a gente vai aqui, agora é paciência, né? A gente vai abrindo ela. E ela fica uma massa amarelinha por causa dos ovos, né? Os ovos estavam com a gema bem laranjinha. Ó, a espessura da massa. Mais ou menos meio centímetro, tá, gente? Aí, o que a gente vai fazer? A rosca original, que é a rosca Bernadette, ela só é recheada com manteiga e açúcar, tá? Aqui tem duas colheres de sopa de manteiga ou meio tablete de manteiga e três colheres de sopa de açúcar. E aí, a gente vai passar aqui. Deixar bem molhadinho. Daí, essa manteiga vai derreter, o açúcar vai caramelizar e fica bem gostosinho. Mas, nessa de Natal, a gente vai incrementar com nozes e uva passa. Se você não gostar de uva passa, uva passa é bem polêmico, né? Pode colocar qualquer fruta seca, pode ser ameixa, pode ser damasco, se não tiver nozes, pode ser qualquer tipo de noz, amêndoa, avelã. Pode até fazer com aquele mix de fruta seca, sabe? Eu só não aconselho fruta fresca, porque a fruta fresca, ela molha, né? Aqui no meio. Ela vai molhar essa massa e aí o pão vai ficar meio empapado. E não é o que a gente quer. Deve ficar bom com Nutella, né? Deve ficar, hein? Tudo fica bom com Nutella, né? Então, a gente espalha bem e aí o que a gente vai fazer? Aqui eu tenho uva passa, a uva passa branquinha, que eu fervi ela num pouquinho de vinho do porto, tipo meia xícara de vinho do porto. Aqui tem uma xícara de uva passa, tá? Só pra ela ficar mais molhadinha e dar o gostinho do vinho do porto. E aí a gente vai aqui, ó, espalhando. Pra essa uva passa não sair quando a gente for enrolar, eu sugiro que a gente faça isso, ó. Deu uma amassadinha aqui pra ela grudar nessa manteiga, tá? Porque senão ela é capaz de sair, né? E aí, pra piorar a situação, a gente vai colocar nozes. Aqui também tem cerca de uma xícara de nozes. Você pode picar se você quiser, eu gosto dela mais pedaçuda. Eu gosto de sentir as nozes quando morde, né? Então, aqui tem uma xícara de nozes. Espalha bem. E aí, a gente vai... Amassa mais um pouquinho. E aí a gente vai enrolar feito um rocambole mesmo. Deixar ela vir mais aqui pros ladinhos, né? Senão essa pontinha aqui vai ficar sem recheio. Com isso a gente faz na mão mesmo, tá? Senão todos os cantinhos tem que estar com recheio, tá? E aí a gente vai enrolando. Se fosse um rocambole mesmo. Aqui, ó, a gente vai apertar um pouquinho, pra ela não abrir, né? Vai dando umas beliscadinhas. E essa partezinha aqui, que ficou sem muito recheio, eu tiro fora. E aí a gente vai cortar, eu vou colocar nessa forma aqui, pra ficar tipo uma rosca. Então, pra ser igual, eu vou cortar no meio. De novo no meio. E de novo no meio. Então, eu vou ter aqui oito fatias. Mais ou menos, ó, uns dois dedos e meio, três dedos, tá? Porque meu dedo é gordo, né? Então, o meu dedo são dois dedos, mas, se tiver o dedo mais fininho, três dedos. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui nessa forma, que tem um buraco no meio, que daí ela vai ficar com formato de rosca mesmo. A forma já tá untada, né? Com manteiga e farinha de trigo. Ó, como ela fica bem recheadinha, ó. Tá vendo? Tá bem apertadinha aqui. Não cresceu bem. E aí, gente, a gente vai deixar crescer mais um pouquinho, tá? A gente vai deixar crescer mais um pouquinho. Eu vou cobrir novamente com o plástico. cobrir novamente com o paninho. Deixar dentro do forno desligado. Daqui a pouquinho a gente volta. Até daqui a pouco. Acho que agora é mais uma meia hora e dá certo. Daqui a pouquinho a gente volta. Pessoal, ó. Não passou nem meia hora. Ó, que belezinha. Cresceu, né? Agora, o que a gente vai fazer? Pra ficar mais gostoso, a gente vai passar um pouquinho de manteiga aqui. E a gente vai salpicar açúcar e canela. vai ficar com um gostinho bem de Natal. Hum, né? Bom, né? O Natal tá imaginando. A manteiga é bom porque vai deixar ele bem úmido. Tô sentindo até o cheiro imaginário. O shoyu também, né, shoyu? É. Então, ó. Agora a gente vai salpicar um pouquinho de açúcar. E aí também dá uma caramelizada, né? Dourar um pouquinho de canela. Agora a gente vai levar no forno. 180 graus até ele ficar douradinho. Eu acho que, eu acredito que uns 25, 30 minutos. Mas vamos ficar de olho aqui. Quando ficar pronto a gente volta. Pessoal, passaram-se aqui 25, 30 minutos. Uau! Ó, que belezinha. Que cheiro. Que cheiro tá maravilhoso, né? Agora a gente vai desenformar. Vou passar vergonha, né? A gente vai tentar soltar aqui. Ó. Tá bem soltinho. Vamos lá. Opa! Uau! Que maravilha! Peraí que vai ficar mais bonito. Agora a gente vai virar aqui. Que maravilha! Um, dois e... Um, dois e... Não, não vou virar, gente. Que vai quebrar. Então, ó. Eu só vou... Experimentar. Cortar uma aqui pra gente poder experimentar. Tá bem quente. Ó. Uau! Ó o recheio. Que maravilha! Eu sinto esse cheiro de infância aqui, ó. Ó, ela vai desfoliando. Que maravilha! Ó, que delícia! Gente, tá muito quente. Eu espero que vocês façam. Espero que vocês tenham um ótimo Natal. Façam essa rosca, porque, ó, é facinho e bem gostoso de fazer, tá? Bom Natal pra vocês! Até a próxima! Tchau! Vamos lá.